Quem iria a você 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 Houve um fim e sonho teu E a cada criatura que te amou nos quer paz Outros passos pelo ouvir Nossa história já esqueceu Mas a gente não cuida da mão E disse, vai Vai, eternamente irá pra ela e lembra-me Onde toda a vida escutar, brincar e sempre vai E se lembra que dessa vez você vai morrer Você vai sentir Vamos lá! Queria você Queria me dar E a cada criatura que te amou nos quer paz E por outros passos pelo ouvir Nossa história já esqueceu Mas a gente não cuida da mão Onde toda a vida escutar, brincar e sempre vai Vai, eternamente irá pra ela e lembra-me Onde toda a vida escutar, brincar e sempre vai E serena que dessa vez você vai morrer Você vai sentir Vai, eternamente irá pra ela e lembra-me Onde toda a vida escutar, brincar e sempre vai E serena que dessa vez você vai morrer Você vai sentir Onde toda a vida escutar, brincar e sempre vai Está a crise, é da crise. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Oh pessoal, então vocês já conhecem aquela música? Não cacou, não cacou, não cacou. Tu já, não é? Tu, oh Castelo, tudo o que é para a maldade é contigo. Vamos lá! Vamos lá! Um dia para mim falou Que a mulher que ele cantou Foi, 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 foi embora E entre as vezes escondadas Ele dizia assim para a sua mala Uma canção Que tipo, que tipo, que tipo, que tipo Dramente E me deixe num cú, num cú, num cú, num cú, num cú, num cú Um dia para mim falou Um dia o cabelo me falou Que a mulher que ele cantou Que o amor foi, 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 Você nunca gostou, nunca gostou de mim E só me beijou, me beijou, me beijou, me beijou E me jogou fora E eu, pitipu, 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 pitipu Pitipu puramente, que me deixe no cu Num concurso, num concurso, num concurso Pitipu, 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 pitipu Num concurso, num concurso, num concurso E eu, pitipu, pitipu Também teve tanto amor, foi, 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 foi embora E eu, pitipu, 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 pitipu E eu, pitipu, pitipu, pitipu E eu, pitipu, pitipu, pitipu Ele me via assim pra sua amada E eu, pitipu, pitipu, pitipu E eu, pitipu, pitipu E eu, pitipu, pitipu E de tudo da vez E me deixe no cu Num concurso, num concurso, num concurso Amém. Você não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Não cagou, não gostou de mim E só me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me jogou fora E eu, que tipo, que tipo Que tipo, que tipo E na mente E deixe no cu No cu, no cu, no cu No cu, no cu, no cu Eu, que tipo, no cu Eu, que tipo, na cultura E na cultura Eu, que tipo, na cultura Boa! Boa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Põe a mão na calcinha, agora é uma cinturinha Põe a mão na calcinha, agora é uma cinturinha Põe a mão na calcinha, agora é uma cinturinha Põe a mão na calcinha, agora é uma cinturinha Põe a mão na calcinha, agora é uma cinturinha Põe a mão na calcinha, agora é uma cinturinha Põe a mão na calcinha, agora é uma cinturinha Põe a mão na calcinha, agora é uma cinturinha Põe a mão na calcinha, agora é uma cinturinha Põe a mão na calcinha, agora é uma cinturinha Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te quero, ai se eu te quero